Loja Online Pitú, o seu boteco na internet, apresenta Salve, salve, muito boa tarde Chega, chega, chega Chama todo mundo, tá começando a nossa super bacana Aqui a resenha garantida É o Noé Chovê, é o Noé Paredão, é o Noé Diretor É show de bola Aqui vem perdendo, vem ganhando Aqui é show de bola É isso mesmo Galera é o seguinte, começando a nossa super bacana, tudo do esporte, do Náutico e do Santa Cruz Do Santa Cruz, como é que é? Do Santa Cruz Claro, isso é claro O Santa Cruz está ali em férias, mas tem a safra aí Galera é o seguinte, corre no meu Instagram agora, corre lá Tem vídeo da gente, corre mesmo Tem vídeo da gente aqui, tem muitos vídeos engraçados Também é o seguinte, vai no Stories, tem enquete lá pra você participar Ah, é muito legal, corre no meu Instagram, arroba Roberto Nascimento TV Assim que termina o programa na TV, você assiste no meu canal no YouTube, youtube.com barra Roberto Nascimento TV Faz o seguinte, se inscreve no canal, a gente está chegando a 100k, rapidinho vai Se inscreve lá, não custa nada, é de graça Se inscreve no canal, a gente está aí a caminho de 100k, então vai lá galera E eu estou chamando, hein Paredão Paredão está sonhando Está pensando em 2003, né Paredão Estou pensando na lapada O Náutico jogou outra, daqui a pouco a gente mostra Já já, o Náutico contra a equipe do Vasco E o Esporte que joga contra o Grêmio, hein Paredão? É lapada também, é melhor estar de férias, Roberto O Grêmio é freguês, prazer É freguês, o Grêmio é freguês, toda vez pé O Flávio é lá, né É, toda vez pé Roberto, ele precisa ganhar, Roberto É mesmo Porque o círculo dele é ruim demais, Roberto Muito bem, começando na super bacada Olha, é o seguinte, galera Ser técnico do futebol de Pernambuco não é tarefa fácil, não Tanto que só nessa temporada Esporte, Santa Cruz e Náutico juntos Já somaram mais de 10 treinadores Contratados em 2022 Vamos ver aqui, ó Não foram poucos comandantes que passaram pelo trio de ferro da capital em 2022 O Santa iniciou a temporada com o Leston Júnior Que ficou até a quarta rodada da Série D Após a vitória por 3x2 contra o Atlético da Bahia no Arruda O treinador e os jogadores deram uma entrevista com críticas à estrutura e à gestão do clube No dia seguinte, ele foi demitido e Marcelo Martellotti assumiu o cargo Velho conhecido da torcida, Martellotti acalmou os ânimos Classicou o Santa para a segunda fase e até eliminou o Retro, que tinha melhor que a apanha na competição Porém, na terceira fase, o Tricolor não conseguiu superar o Tocantinópolis Foi eliminado e ficou sem calendário de jogos no resto de 2022 Martellotti também já saiu do clube e agora os corais estão sem técnico O Náutico começou o ano com o Hélio dos Anjos No estadual, ele saiu e Felipe Conceição chegou Essa substituição foi por pouco tempo Felipe ficou menos de dois meses no alvirubro e foi embora com um pouco mais de 48% dos pontos disputados em 15 partidas Quem chegou foi Roberto Virantes O comandante esteve no finalzinho da campanha do bicampeonato pernambucano Mas na Série B quase nada deu certo e Roberto deixou o Timur na 18ª rodada Depois veio o Elano e ficou apenas seis partidas no Timur Com cinco derrotas e cerca de 16% de aproveitamento dos pontos Agora quem comanda o time é o Tadu Cavalcante Que tem a difícil missão de livrar o clube do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem O esporte começou o ano com o paraguaio Gustavo Florentin Mas com o início ruim da temporada, o gringo deixou a ilha Gilmar Dalboza assumiu a equipe e amargou a eliminação para o Salgueiro nas quartas de final do estadual E também o vice campeonato do Nordestão diante do Fortaleza O início da Série B foi bom Mas uma sequência de quatro jogos sem vitória derrubaram o treinador E Lisca chegou Esse aliás ficou só por quatro jogos E depois de uma negociação confusa e mal explicada Ele deixou o Leão e foi para o Santos Claudinho e Oliveira assumiu o cargo E com cinco vitórias em dez jogos Ele está conseguindo manter o rubro negro vivo na luta pelo acesso para a Série A em 2023 Pois é, os treinadores não estão tendo sossego no trio de ferro da capital E aí, qual o pior? Qual o pior, Chomeiro? Pra mim foi o Elano O pior que eu já vi em Pernambuco foi o Elano Quem foi o pior? Foi o Elano mesmo? Elano ou o Paraguai? Deixou calado, é melhor o calado É melhor, né? Quem foi o pior? Foi o Paraguai? Roberto? Foi Lisca, foi? Um abraço pra torcida do esporte Olha, tá no meu... É que o Chomeiro gosta muito dele Oi, ó, tá no meu Instagram, hein, galera O Lisca foi apresentado como técnico do Havaí E disse o seguinte Quero mandar um abraço pro esporte Gosto muito do esporte Vamos voltar o seu pro esporte Vamos voltar o Vídeo Vai subir o time do esporte Não, não, Chomeiro, Lisca gosta do esporte Não, mas eu quero ele bem longe, Roberto Bem longe Ah, tá certo, muito bem Ser treinador em Pernambuco não é fácil não, meu padre, não Não é fácil o quê? Eu ia dizer, Roberto, ficar acostumado com ele Trabalhar com o Enio Andrade Feito eu e ele que trabalhou Campeão brasileiro Trabalhar com o Carlos Alberto Silva Abel Braga Orlando Fantoni Orlando Fantoni Orlando Fantoni Leão Valdeimar Carabini Quer dizer, peraí, ó É brincadeira Você perguntou quem é o pior daí É, é muita gente juntando tudo não só É muita gente vir, Roberto É muita gente vir Mais de dez treinadores, cara E nenhum deu certo, Roberto Mas também tem o seguinte, também, Roberto Cada time ruim Cada desgraça Cada jogador ruim É brincadeira mesmo, galera Mas é o seguinte Chômei Paredão Diretor para tudo Hoje é sábado, mãe do domingo Você lembra o quê? Lembra o churrasquinho, né? Dia de chuva A gente tem uma dica para te dar Quer caprichar naquele churrasco com os amigos? Ou no almoço com a família? É fácil A Masterboy oferece uma variedade de cortes e produtos especiais Com qualidade e segurança alimentar para aquela celebração Picanha, chá, que hambúrguer, linguiça, vegetais, pescados e muito mais Corra até uma de nossas lojas nos supermercados mais próximos de você E aproveita Masterboy Qualidade Que é puro sabor Tá no seu dia a dia É sempre uma delícia no almoço ou jantar Quando o assunto é carne Tem que ter qualidade Tem que ser boa de verdade Masterboy Variedade com certeza Masterboy Mais sabor na sua mesa Masterboy Qualidade Que é puro sabor Masterboy Tá na mesa com certeza Masterboy É o meu próximo amigo Nelson da Masterboy É todo o pessoal da Masterboy É toda a equipe A LED, hein, Roberto? Isso, a galera toda Muito obrigado aí Valeu, galera Isso mesmo Corre nas redes sociais aí Tá certo Show de bola Ó, o esporte vai pegar Grêmio Vai pegar Bahia Não, Bahia já pegou Já ganhou do Bahia Aí pega o Grêmio Pega o Vasco Pega o Náutico Pega o Londrina Vixe, só tem paulera Sim, tudo bem Tudo bem, Roberto Esse time tudinho Vai apanhar tudinho, Roberto Pois é E se o esporte pretende Se ele quiser entrar realmente no G4 E subir, né Para a Série A do Campeonato Brasileiro Obviamente vai ter que garantir É, meu amigo Jogos fora de casa Pois é O time tem que vencer fora A equipe não consegue E já tem o jogo contra o Grêmio Na terça-feira Vamos ver o leãozinho aqui A missão do esporte Para chegar ao G4 Da Série B do Campeonato Brasileiro Promete ser grande É que dos oito jogos Que restam para o time Disputar na competição Os leoninos Enfrentam cinco adversários Que estão na frente Da tabela Nós temos condições De ganhar de qualquer adversário Eu acho que O que a gente vem apresentando Também não é agradável Para nenhum dos nossos concorrentes Enfrentar o esporte O Grêmio vai jogar com o esporte Ele não está achando bom Que tem que jogar com o esporte Ele deve estar preocupado E todas as equipes Tem que estar preocupadas Porque a gente vem Produzindo, né Mas os leoninos Também tem o que se preocupar É que dos oito duelos Que o time ainda Vai disputar Quatro acontecem Fora de casa E atuar como visitante Não tem sido uma boa Para o esporte Que só venceu um jogo Longe da ilha do Vitiro Eu acho que a gente tem Que buscar rápido Essa vitória fora de casa Para gerar essa confiança Porque a gente vai ter Que vencer fora de casa Para conquistar o acesso Então Não dá para ficar adiando mais não A gente tem que jogar bem E vencer O Grêmio E mesmo que não sejamos Tão dominantes A gente precisa ganhar Tem que arrumar um jeito De ganhar o jogo Trazer os três pontos De Porto Alegre Mas a pergunta Que não quer calar É por que o time Não consegue ganhar Fora de casa Nossos jogos fora A gente tem deixado A desejar pelo resultado Não pelo nosso empenho Nosso empenho Tem sido muito próximo Do que a gente tem feito Dentro de casa Só que a gente tem Cometido alguns erros Ou até mesmo O mérito do adversário Que eles têm aproveitado E a gente talvez Não tenha aproveitado tão bem E somar três pontos Como visitante Nesta reta final Da Segundona Pode ser decisivo Para o acesso do time Para a primeira divisão Do ano que vem Talvez esses três pontos Sejam os três pontos Do acesso Que a gente sabe Que a gente precisa muito Desse resultado Fora de casa Muito bem Ô Xômei Falar em Grêmio Você lembra do Grêmio Né Xômei Em 89 Eu era criança pequena Lá em Serra Talhada E você jogou no time do esporte Foi vice-campeão Da Copa do Brasil O gol foi em cima dele Foi em cima dele Tudo bem que é pau a pau Que são dois times grandes Mas esses times pequenos A gente tem que dá-lhe Tem que dá-lhe Na se forrada Eu tô arretado hoje Tá certo Você sabe tudo Foi um volante Meia boca Eu não entendi não Eu não entendi não Você foi um grande volante É, muito obrigado Eu era pequenininho Sim, mas hoje eu tô liso Gostei, né? Para tudo, galera Produtos igual Conhecido por toda a família Água sanitária igual Que elimina 99,9% As bactérias E tem mais Desinfetante igual Que deixa tudo limpo Com aquele cheirinho De limpeza Lava louças igual Com o novo sistema De tampa lacrada E o mais novo Amaciante igual Com formulação De cápsulas perfumadas Nos formatos Garrafa e refio E não esqueça Você encontra os produtos igual É, nos melhores Supermercados Da sua região Igual é a melhor O resto É conversa fiada Não é mais um sonho Amaciante agora é igual Roupas vacias E perfumadas Fazer ser suave Duradora O resto é conversa fiada Água sanitária O ranking de clubes da CBF E a SAF Pintando uma roda Esses são assuntos que mexeram Com o Santa Cruz Durante a semana Vamos dar uma olhada aqui Nesta semana Se o irmão voltar Ele e seus companheiros Vão ter a missão De reerguer um clube Praticamente em ruínas Em 2023 O tricolor deve ter A sua pior posição da história No ranking de clubes da CBF Devido a permanência Devido a permanência na Série ED E aos fracassos recentes Nas competições dos últimos anos Os corais Fecharam 2021 No 46º lugar E no melhor dos cenários O Santa deve encerrar 2022 Na 58ª colocação Essa lista Será divulgada No fim da atual temporada E a notícia ruim É que ela pode ser utilizada Como critério Para preencher vagas Na Copa do Nordeste Copa do Brasil E Série ED De 2023 Ao menos A imensa torcida tricolor Pode ter em breve Novidades Sobre a sonhada Sociedade Anônima do Futebol A SAF Que é considerada por muitos A solução mais viável Para os problemas De gestão do clube O presidente Antônio Luiz Neto Esteve nesta semana Com dois investidores Que tem interesse Na transformação Do departamento De futebol do Santa Em SAF O clube Se mantém cauteloso Porém Já formou Uma comissão De conselheiros Para analisar A possível transformação Em SAF O resultado Desses estudos Deve sair Num prazo De 90 dias Para que depois Então O presidente Possa dar um parecer Sobre o assunto Vamos aguardar Porque a SAF É importante O Paredão Agradeço Ao Retro Agradeço Ao Alessio Guerra Que você tem Série D No próximo ano Que você tem Pré-Copa do Nordeste Porque Fez a parte dele Fez a parte dele Foi a obrigação dele O Santinha O Santinha Está se arrumando Está se arrumando A gente está com tempo Suficiente Para pensar mais E contratar certo Muito bem Paredão Está certo Já já tem o timba Daqui a pouco tem o náutico Já já Tem um recado agora Do campo a mesa Que caldo Deixa a sua refeição Muito mais nutritiva E saborosa Venha fazer esse gol De placa Na sua cozinha Além do melhor feijão Que caldo Tem uma grande variedade De produtos Aproveite para experimentar A ervilha A lentilha O grão de bico A goma de tapioca O açúcar mascavo Alimentos que levam O nome e a qualidade Que caldo Trazendo sempre mais sabor E saúde para você E sua família Então você já sabe Que caldo O sabor da família brasileira Abraço para o amigo Osmar Todo o pessoal daqui Caldo O Xomense Quer mandar um abraço? Quero, Roberto Quero mandar um abraço Para a Emerson Da Academia Havana Ele liberou A gente boa Minha e Nanda Aderaldo Pinto Diretor, fala aí Do seu canal no Youtube E também do seu Instagram Meu Youtube é Falando de futebol Com o Rubinho Barbosa E o Instagram? Instagram Arroba Rubem de Belo Barbosa Pode ir lá pessoal Curtir a gente lá Segue lá com o Rubinho Tá um influencer O canal tá bom É gente boa Aí galera Chama aí Chama o intervalo Daqui a pouco tem um jogo no Nauta Já já Daqui a pouco é sofrimento de novo É um minuto Não sai daí Já estamos de volta É tudo rapidinho Galera é o seguinte Corre no Instagram agora Isso Vai lá Vai lá Tem um vídeo muito legal aqui Do narrador lá Do jogo do Fluminense Tá muito legal Ele tá muito legal O Fluminense tomou treino Do Corinthians O narrador ficou arretado Jogou o microfone do santo Tá lá no meu Instagram Arroba Roberto Nascimento TV Corre lá Tá certo? Assim que termina o programa Aqui na TV Já já Daqui a pouquinho Você assiste no meu canal No Youtube Youtube.com.br Roberto Nascimento TV Paredão diretor Chama O Náutico jogou ontem Contra o Vasco Lá em São Januário Vamos ver como é que foi Acompanha aí o Timba Em São Januário O árbitro da partida Braulio da Silva Machado Viu o pênalti Nesse lance Do zagueiro Maurício Aí Raniel E Santa Cruz Foi para a cobrança E fez Vasco Um Náutico zero Pouco tempo depois O jovem Eguinaldo Se livrou da marcação E bateu bonito No canto Para ampliar Vasco dois Náutico zero Na segunda etapa Teve mais bola na rede Após a confusão Na entrada da área O virrubra Andrei Santos chutou A bola desviou No meio de caminho E não deu para o goleiro Jean Fazer defesa Vasco três Náutico zero O Náutico diminuiu Nesse lançamento Perfeito De Jean Carlos Para Emerton Brito Ele dominou E marcou Agora Vasco três Náutico um E para fechar a noite Figueiredo acertou Esse chutaço No ângulo direito Do goleiro Jean E fechou o placar Vasco quatro Náutico um A Berrosa Podia até ajudar ele Podia Roberto Mas esses caras São perfil demais A verdade é essa Perder do Vasco Duas vitórias seguindo Aí vai Mas perder do Vasco Lá em São Januário Tu conhece ali Né Roberto É uma pressão É uma pressão O milagre Os gás E foi um O que deu azar Foi esses caras Esse pessoal torcendo Como foi sua noite Antes de começar o jogo Acendeu vela Eu acendi dois maços Mas não teve jeito Fiz promessa Fiz promessa Quatro Rivotril Quatro Quatro conferidozinhos Para relaxar Vai relaxar Mandei todo mundo Vai ter a mulher Para dormir Vai dormir Vai ficar aqui na sala Mas chegou a ver o jogo todo Fica assim joelho Eu vi Roberto Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu já sei o que foi Foi um azar São azar danado Isso é um petrinho Mas perguntei Agora tem Albel livre Querido Agora vamos ganhar Da Paulista E depois E depois Davi Esporta Já dentro Já dentro Já dentro Vamos ganhar E com essas duas Vitoras A gente vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Não vai estar dentro Estava dentro Do script Agora não É porque é assim E também tu ajudava O problema foi esse O problema foi a diferença Torcer pelo Náutico Eu não quero não Não quero essa torcida não Mas valeu Valeu Perdeu A torcida sabe A torcida Está confiante Está tudo bem Está tudo bem Vamos embora Bolívia querida E Lapada no Leão Ele é melhor Não vai não É Vai na pala E aí E aí Terminou o nosso Super bancário Já viu que é show Tchau galera Corre nas redes sociais Marca a gente aí Coloque os membros aí Estou de bola Fica aqui na TV Guarará Prisecoa TV Vem aí Tudo é justiça Com Priscila Assis Bom domingo Boa semana Fica lá Paz Deus Tchau Valeu Eu quero vim Eu quero vim Tchau 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 Tchau